Confirmado Então, ok, começa a desenvolver Mas a equipe da EG agora precisa de dano Será que eles vão pegar o Clinks mais uma vez? Eu não sou muito fã de Clinks Quando tem uma Vendful Spirit do outro lado Quando tem um Sven pela quantidade de armadura Que ele vai trazer pra equipe, né? Já dificulta muito o dano físico da EG Pois é, é uma... Isso até... Gente... Dano físico, né? Não só pra absorver Mas também pelo bônus da Venge, né? De armadura reduzida ali no alvo E a aura da vingança Nossa, o Sven vai ficar muito bruto, né? Com o dano físico que ele consegue empregar lá Nature's Profit Se ele não toma cuidado As Trinks dele pode servir como um... Principal arma contra EG, né? Porque eles têm armadura baixa E se deixar dar o clipe do Sven ali Bom abraço Então é, agora parece que tá dando uma pequena bugada ali na cabeça do PPD Mas não sei Tá parecendo um daqueles drafts do PPD Que ele insiste em... Não, a gente simplesmente vai jogar melhor que a equipe da VP Eu acho que isso vai ficar evidente se ele acaba pegando o Clinks Não, então tá bom Ok, variou E dessa vez eles garantem ali a Ursa do Arteeze Rapaz, olha aí Olha o Oracle, a resposta que ele é É, e eu não sei se era muito interessante Porque você tem a Venge, né? Que consegue controlar o posicionamento da Ursa De forma tranquila Com o Missile e com a troca das profundezas Além disso, tem o Napalm do Batrider pra controlar a movimentação da Ursa O laço passando a PKB E, claro, Force Staff aparecendo no Bat Com certeza Seja agora o Oracle pra parar É muita ferramenta pra lidar contra a equipe da EG Perigosa, arriscada, né? O uso dessa Ursa Mas vamos ver o que a EG vai conseguir fazer pra contornar isso E engraçado da equipe da EG É porque já teve partidas Onde a Ursa parecia que ia ser mega controlada Os suportes da equipe da EG Criaram a oportunidade pro Arteeze Ficar indo de um lado pro outro e dar dano Ou então mesmo em partida que ele foi nerfado Aí acaba caindo a responsabilidade nas costas do Sumey Que já conseguiu carregar algumas vezes Então, é claro Não tem como negar que é uma equipe que tem MMR altíssimo, né? A média da equipe Então, mecânica individual Todo mundo tem Mas agora Quem que vai cair na mão do Sumey Será que eles vão acabar colocando a Lina? Não Eles vão de Razor agora pro Sumey É, tentando controlar o Sven, né? Tirar o dano dele Vamos ver se isso vai ser tão efetivo Porque esse dano é só do dano base, né? Ou não Conta o mais O plus Não, conta tudo É, ele vai tirando tudo Então é muito forte Contra o Zen O problema é conseguir usar o El a tempo E conseguir buildar Esse dano êxito E a equipe de EVP é o herói do God Que tá faltando ali pra bater com esse Razor E dá até pra fazer um herói pensando Talvez na lane phase Eu acho que Wind não seria tão estranho Se eles escolhessem Ou então vai Ou então fala pro Silent Meu Você acha que é do DK Phobos? Eu acho que é do God O que tá faltando É, então Do God Então por isso que eu pensei Será que ele vai pra Pro caminho mais de semi-carry Ali com uma Wind Com a TA dele Ou então Fala pro Silent Carrega meu filho E eu vou de Magnus Acho que é carrega Até a contra-hater Não é muito interessante Mas Magnus Ele acho que ele teria algum problema Seria muito fácil de ver ele nas lutas Por causa da visão Da IG, né Lembrando que quando eles usam O Fear Mais as wards do PPD E as trends Como Dando visão no mapa Seria difícil O Magno se posicionar Bem Quem sabe ali A gente não vê uma Um herói com maior dano Dano físico Dano mágico Por exemplo Ali, né Mesmo não sendo sumeio Que encaixaria muito bem Pra VP Quem sabe Até uma DP louca Ali solta Não, foi segundo Band da IG Desculpe É, não Eles não deixaram passar Isso daí pro God E olha só Quem tava sendo esquecido Ali por completo O invoquerino Então do God No final das contas Mas Eu não sei Eu fico em dúvida Se realmente O invoquer ali Vai ter um impacto Igual Pensando ali Mais num Vamos dizer Num carry de dano físico Até que você citou Uma wind Poderia aparecer por ele Não sei se invoquer Cara Ali se ele for Fazer a build Do Do Exhort Seria interessante Também Interessando O raio solar Que passaria BKB Se conseguir Dar o laço Pra prender A ursa Seria um alvo Interessante Ao mesmo tempo Que eu acho Que um Casu X Seria muito forte Porque a ursa Tem pouquíssima mana O bicho master Também tem pouquíssima mana Razor Tem pouquíssima mana E aí ficaria muito interessante De fazer essa build O tornado Também ali Pra controlar O artise E oh boys Temos a cowboy ursa É Cowboy ursa Desfilando aqui Coisa mais feia De todas O que? O casal Sunstrike Já mandou ali Pra dar visão Então já entregou Mais ou menos Como vai ser O invoker dele Então saindo De Exhort Da base Provavelmente Ali o invoker De quase Exhort Então procurando Exatamente Esses pick-offs Essa rotação Bem cedo Da equipe da VP Pra ter um dano Mais brutal Porque é o que eu tinha pensado Parece que eles já tem controle Oh louco Mais um ali No Rochã Só pra ver se eles não estão Tentando uma palhaçada Ali a equipe da EG Porque Parece que já tem controle Com Oracle Com Vend Sven E Batrider Suficiente pra dar Esse kite Na ursa Sim Parece que eles tem Bastante Com o que trabalhar Bastante coisa Com o que trabalhar Essa ursa Não tô muito confiante Não que o Artiz Vá conseguir Tom early game É muito fácil É Montando aqui Trabalhar esse pack Será que ele vai acabar Ficando sozinho Lá em cima Vai contar com o suporte Porque o Fear Vai ficar na floresta PPD Agora Será que ele ajuda O mid Ou já vai ajudar O Artiz Lá em cima Ou o Artiz Vai ter que chorar Pro Peter Peter Com certeza E a estatística Da equipe gringa O Silent Com o Zen Tipo 16 barra 1 Barra 400 assist Contra AVP Opa Desculpa Contra o Liquid Hoje cedo mesmo Foi o recorde De farm Da Major Aos 25 minutos Com 16 mil e tanto De network Eita Pega Então ok Enquanto lá no meio Já tá acontecendo Sumail ali Mantendo ligado No God Já roubou Todo o dano dele Sumail que saiu De bota Da base Então se aproveita Agora da nobreza Do invoker Que tem uma das Menores velocidades De movimento Ali no começo Da partida 200 e ridículos 80 É o nível CM Nossa A CM anda 285 Não é? 285 ainda Oh boy Acho que é 285 É eu não lembro agora É 285 ou 280 Mas também é ridículo E é E é uma lane phase Muito difícil Pro invoker Se ele tivesse Com uma wind Bate correndo nos ventos Consegue fugir Ali do Sumail Mas Sumail Linkou Roubou o dano Pronto É muito difícil Pra ele conseguir Farmar Enquanto É Lá embaixo Universe Por enquanto Na Um contra um Ali pra cima dele Do Silent Ele vai começar A fazer o pull E o PPD Já tá lá em cima Pra dar uma ajudinha Pro Arteezy Contra o DK Phobos Arteezy comprou Uma bota Que também é necessário Contra a ursa E agora Arteezy Será que vai acabar Comprando uma varinha Ou vai ser Cabeçadora E não vai comprar varinha Sendo Arteezy Capaz De não comprar E olha Eles indo pra cima Do fold Mas não Nenhum problema Nem usou Rastro Pra sair Totalmente confiante Foi normal Aproveita os dois minutos Vai aparecer agora A runa Dependendo do que for Ele já pode até pegar E tentar alguma coisa Enquanto lá no meio God Deu Nossa Conseguiu dar bastante dano No seu meio O FNG chegou um pouquinho Atrasado ali Se batesse o missão mágico Ia ser first blood Pro God Isso porque ele perdeu 63 de dano E agora com o FNG Isso o meio Tem que tomar um cuidado Redobrado ali Porque tomou Missão mágico Ele que já tem Espírito forjado ali Mais uma vez Espírito forjado E raio solar E o Fear Por enquanto Ele tá tranquilo Ali na jungle Ninguém foi Perturbar ele Level 3 Ali antes dos 3 minutos De jogo Já mostrou no jogo Contra a Complex Que tem conhecimento Disso daí Do herói Então vai se aproveitar Dessa falha de rotação Pelo menos Nos níveis iniciais Ali da VP Silent com aquela Manga encantada Aqui né Pra ter Aquele perigo De Ir pra cima do Universe Quando eles quiserem Pra poder usar O Spudman Ele e o Oracle Ali na lane Interessante Que eles não conseguiram Ainda sequer Dar uma agressividade Parece o do Universe Tá jogando bem Space Utilizando as Trents Pra farmar Quando possível Só que Ainda só pegou 4 last hits Enquanto o Zen Já tá com 19 Ele tá com 19 Mas o Fear Tá com 19 A Arteezy Tá com 15 E lá no meio O Sumail Tá ganhando a lane Por enquanto 14,8 Contra 9,5 E lá embaixo Vão tentar pegar o Universe Veio o Raio Solar Na cabeça dele E é First Blood Pra equipe da VP Agora vem Controle do Liu Controle do FNG Aí não tem nem como escapar Exatamente Finalmente Foram pra cima Teve até o Raio Solar E Bastante Agressiva A equipe da VP Nesse começo de jogo Dando Um Unidive ali Na T1 Pra fazer essa kill Agora o FNG Já vai rotacionando Ali pro meio O God O PPD Que tá com uma runa De invisibilidade E a equipe da VP Viu essa runa Sendo pega ali Pelo PPD Tanto que o God Tá se posicionando Ali na parte De baixo Da mid lane E já contando Com a proteção Do FNG Que continua escondida O PPD Tá level 3 Abaixo da Ward Trabalho excelente Ali né Do Da Ward Da equipe da VP Com medo da Ursa Ali da rotação Do suporte Da lenda Ursa Level Fear Também É a Artistic Não comprou varinha Porque parou De sofrer pressão Ali do Decay Phobos Decay Phobos Que tá com quanto? 11 finalizações Conseguiu até pegar bastante E eles tão olhando Com cara de dive Isso daqui Pelo menos o PPD Não sabe se vai no top Se vai no mid Não teve abertura Pra ir nenhum dos dois Então continua ali E o FNG Continua na contenção Só esperando Caso alguém queira agressivar Agora o PPD Tá mais posicionado Lá no top Se conseguir transformar O Decay Phobos Ali num sapinho Dá pro Artistic Vir pra cima E finalizar Artistic daqui a pouquinho Tá no level 6 Também com a Ursa É E o bom do FNG Que enquanto ele tá ali Escondido atrás das árvores Ele também tá ganhando experiência Tudo bem Ele tirou um pouquinho Do God A experiência Ele tá na level 5 ainda Enquanto o Sumail Tá na metade dos 6 Mas ele fica ali Dando a segurança Pra esse invoker Conseguir algum farm Porque o Razer Ele tem essa vantagem Na fase de linha Fear que chegou no level 6 agora Antes dos 6 minutos de jogo Então já tem o rugido Disponível pra ele Cara bugado É É Dyer Jungle Dyer Tá muito forte Esse negócio É absurdo Tem o ponto Que ele tá fazendo ali Pra conseguir pegar um campo Ir pro outro E Nenhum creep Consegue atacar ele Sendo o Beast Master Põe o Javali Ainda pra tankar É muito Javali Isso Fumaça já é utilizado Eu vou fazer o uso Dessa primeira Ultimate Fazer o rugido E eles querem Querem invoker Mas parece que não vai ter invoker Vão ficar ali esperando O Batrider Será que ele vai dar TP? Se o DK Phobos agora Rotacionar E for pra jungle Coitado dele Mas eles já posicionaram ali A sentinela observadora O trabalho do PPD Todo jogo ele tá fazendo isso Bem avançado Bem agressivo O Universe apareceu E isso daqui não vai pirar numa gank não Isso daqui vai acabar virando Um push de T1 Forçando uma resposta Pelo menos em parte Da equipe da VP DK Phobos ali chegando por trás Encontraram o PPD Tentaram matar o Falcão Sobrou 12 de HP ainda Desse Falcão E o DK Phobos quer fazer O mini stack dele Não deixar ali Pra equipe da IG Eles que vão fazer isso daqui E apareceu Enquanto lá embaixo Silent tá puxando Ele que ultou Tão dando bastante dano Nessa torre Sabe que toda a equipe da IG Tá lá em cima Vão trocar T1 por T2 Eles tão dando dive Foram pra cima do FNG Já deu o rugido nele Finalizado esse suporte E eles podem acabar Quebrando essa T2 ainda Universe já deu Summon em mais Arvorezinhas Ele que ainda não pegou Level 6 Mas vai lá Tem que gastar a fortificação A equipe da VP DK Phobos ainda não tem laço Liu também não tem o ult Chegando o FNG mais uma vez O Artizi vai ser Preso ali no chão Essa onda aterrorizante Não pegou em ninguém Mas olha a resposta Que eles forçam ali Da equipe da VP É, e o Artizi já telou Lá pro bot Só que ele apareceu Nos scripts Tomou um ping Do Silent na cara Então eles sabem Que a Ursa Tá muito próxima De ir pro Rochão Ele que ainda não tem Nenhum item de roubo de vida Mas ele tá indo Assim mesmo Na cara e na coragem E agora o Sven Vai mandar as ilusões Ali A ilusão já conseguiu ver E o Artizi agora Entrou em desespero Falou Eita pig O que tá acontecendo Nesse negócio aqui E ele vai continuar batendo Do jeito que eu conheço O Artizi Vai colocar ali As Trients agora Pra tancar Mas ele tomou o pisão FNG Tá aparecendo O PPD Tá level 4 Sumeio ao level 8 Então aí já fica um pouco Mais difícil pra briga Agora da equipe da VP Mas o Sven tem ult Reduziu a armadura Tá chegando agora o Sátiro Soltou um Hadouken ali Mas o Artizi consegue pegar Silent vai tentar ir pra cima Eles demoraram demais Agora a equipe da VP O Artizi ainda tem o ult Enquanto pelo lado ali Fear já tem o rugido O alvo mais próximo É o DK Fogos FNG tá sendo perseguido ali Bateu no chão Vem o stun do Silent Segurou uma Soltou o stun agora E o Artizi já gastou o ult O Silent vai acabar morrendo O rugido Mas o ult do Liu Ele chega no level 6 Silent vai dar o TP Pra base ali Liu nem vai acabar Curando ele Vai conseguir se regenerar E agora é toda A equipe da EG Praticamente toda A equipe da EG Lá embaixo E o Universe já foi pro top Pra farmar um pouco Então conseguiram garantir O Aege Exato E tem uma redução De armadura ali Da Venge acabou ajudando Mais a equipe da EG Porque eles conseguiram Descer o rush De forma mais rápida E depois virou Naquele embate ali Embate Pra cima do Silent Ele quase morreu Se fosse o Liu Com um nível 6 Muito rápido Com a falta Promessa Pra cortar o debuff Que era o rugido Em cima Do Silent Depois disso Ele acabou garantindo O TP do Silent Ele não quer Trita Ele só quer Farm Pegou O Elmo Mas enquanto isso O Invoker Tava fazendo esse trabalho Destacar pra ele E fazer o Silent Continuar Mantendo A liderança Do patrimônio Ele tá com 82 finalizações Com 10 minutos De jogo Você citou que ele foi O top farm Ali na série Contra Liquid E agora também Tá mostrando Que Aprendeu muito bem Ali Tá masterizando Muito bem O Sven Mas a equipe da EG Vai continuar colocando pressão Fear de novo Com essa Vlad Bem cedo Que ele tirou Então já traz ali Uma resistência a mais Pra eles continuarem Forçando Enquanto tem Enquanto tem o Satiro Ali Tentando ainda Soltar uns Hadouken Segurar esse push Mas não dá A torre inevitavelmente Agora vai cair pra EG Sim Mesmo que a VP ainda tenha Uma boa capacidade De limpar a wave Pra não deixar Que o push Aconteça A luta da EG Nesse momento É mais forte Então eles estão Sabiamente Só Trocando A torre Por algum Outro tipo De farm Comprar um pouco Mais de tempo Pra quando o invoker Pegar um pouco Mais de nível Ele que já tem Um monte de minas Há algum tempo Eles Terem como Lutar E olha Eles vão forçando Até dois Enquanto não chegar Muitos heróis Aqui da equipe Da VP A FNG Que tá ali atrás Consegue trazer Os Krips Agora com a onda Aterrorizante Mas os Krips Acabaram voltando Na verdade Javali estancando Artease Agora ali Na frente De todo mundo E fortificação Gasta pela VP E eles que estavam Tentando quebrar Lá o top Não conseguiram Ainda sobrou 222 pontos de vida Na torre E EG Vai começar A dominar Agora o mapa Ainda não conseguiram Quebrar aquela torre No meio Que é importantíssima Mas agora Já dominam Parte Da floresta Ali Da VP Eles tiraram A T2 Do bot Ali Que é Uma das torres Mais chatas De se defender Quando você tá De Radiant Mas é bom Também Porque atrasa Mais ainda O tempo de resposta Da VP Pro próximo Rochão Eu acho Isso aqui Tá indo A build Do Do Não Na Suite 5 É o Mabe É o Mabe Como que tá O Sven Silent Consegue quebrar A torre Lá em cima E Tá vindo Um tambor Agora pro God Mas A equipe da VP Continua Com os dois Maiores patrimônios Do jogo God Com essa mão De Midas Vai ganhando Experiência Vai conseguindo Se manter No farm Né 5600 Tá ali Equiparado Com o Arteezy Mas o Silent Tá com 6800 O Sven Dele que vai pegar O level 11 Daqui a pouco E daí tem Uma ult Que tem a capacidade Pra arrebentar A EG Sim E eu já Começando a trabalhar Necro Tem o Cajado da Feitiçaria Tá no Stash No armário E eu quero ver Quando sair Uma Force Staff Acho que deve sair Inclusive uma Force Staff Antes da EG Pode ser feito Ali pelo Pelo Nature Pelo Universe Antes de ir pra Argarins Porque seria De muita utilidade Também Pra Não só Botar a Ursa Em posição Como pra Evitar Que Alguém Do outro time Faça uma Force Staff E você já responde Por exemplo Fugindo do Rugido Igual a gente viu Na outra partida Você bota Algum aliado teu Já na posição Novamente Pra pegar nele Pra perseguir Alguém Que o Batheider Tente Pegar ali Com o laço Ou até mesmo Pra proteger Alguém Que seja Afetado Pelo punho Da TPSide Eles vêm E olha E olha a Ward Que o PPD Colocou Deu pra ver Agora o DK Fogos indo Pra cima Ele tá Muito agressivo E o Universe Que ficou parado Ali Serviu de isca Recuou No momento Certo E agora E agora Vai conseguir Vai conseguir Vai conseguir levar Aquela Até o limite Então ele Consegue Um bom Dinheiro Pra equipe Da VP Deixando ali Quase que Neutralizado Os gráficos No ponto médio É É Uma pequena vantagem Pra equipe Da EG É um trabalho Excepcional Do God E do Silent Pra conseguirem Se manter Agora E eles encontraram O Fear Ali A dupla De suporte Nossa Veio Míssel Mágico Burst É real Raio solar Eita Pega 4 pontos Ali Naquela chama Purificante Tava até Com saudades De ver O Oracle É muito Dano E tendo Dois heróis Pra controlar A movimentação Do Fear Fica Fácil Pra tomar O raio solar Na cara É ele Que já tem O Exhort Nível 5 E nesse Momento O dano É de 350 Puro E parece Que a equipe Da EG Tá muito Passiva Porque normalmente Quando você Pega a Ursa Eles fizeram O Rochan Ali até Bem cedo Você pega a Ursa Você quer começar A forçar Nem que seja Teamfight Ou um Pickoff Ou outro Mas Não Eles estão parados Eles estão farmando O Arteezy Continua farmando Fez aquela blink E sei lá Dá um pouco mais De movimentação Pra Ursa Mas não é Entend farm E tá dando chance Do Sven Continuar crescendo Sim Sven Que mantém A liderança Ainda Nunca foi O problema Só que a Ursa Que foi Ultrapassada Pelo God Então Aquela Mida Já tendo O efeito E o Invoca Quase Com a Ursa Pronto Mas sendo Iniciado Vou conseguir Matar o God Ele mandou A dedada O PPD É Não dá É o PPD Que tá garantindo Esse momento De partida Pra eles Mas o DK Pobes Amarrou O Universe Ele não vai Conseguir matar O Universe Lil apareceu Por ali Chama o Purificante 1 Chama o Purificante 2 Precisa de mais Dois Ataques Ali Pra conseguir Matar E conectaram No momento Certo Silent Apareceu Um pouquinho Atrasado Então Eles conseguem Matar ali O God Mas Perdem O Universe Nessa troca E É E o FNG Percebeu Ali Que já tem Visão Então Vai E remove Essa ward Do PPD É Mas Nada Boa Essa troca Pra VP Perderam O Seu Meet Que tava Com 7300 De patrimônio Liga E trocando Pelo Natives Que tava Só com 5300 Um Comum O começo De jogo Tão parado Pelo Universe Ele que Costuma Ter muito Impacto E tá Sempre Entre os Primeiros Ali No gráfico De patrimônio Ele Sendo Forçado A ir Num Broquel E Já Tá Quase Com Quase Com Broquel Já Tem Que Colocar Tá Indo Pra Meccans Ali Com Medo De Todo Puxo Da Equipe Da VP Acho que Foi a Mesma Evolução De Item Que ele Fez Naquele Jogo Só que Com 16 Minutos De Jogo Ele Já Tinha Tirado Na Primeira Série Contra Complex Ele Já Tinha Tirado A Meccans E Já Tava Começando A Fazer O Próximo Item Dele Se Eu Me Recordo Foi Uma Agonis Agora Ele Realmente Tá Um Pouquinho Atrasado Tendo Que Dividir O Mapa Com O Sumail Eles Que Tavam Com Uma Fumaça Acabou Revelando O FNG Ali Pode Ser O Foco Lio Agora Tentando Se Esconder Silent Vem Com Stun E Ele Acaba Blincando Fugiu O Artistic Foi Pra Cima Do FNG Lio Já Gastou Ult Defensivo Em Cima PPD No Sumail Lio Será Que Ele Tem O Burst Pra Conseguir Matar O PPD Veio Empalar Acabou Errando O Artistic Blincou Lio Agora Tá Completamente Isolado No Meio Da Equipe Da E E Agora Eles Ligaram O Motorzinha Já Quebraram A torre No Meio E Podem Até Forçar Essa T2 Só Que Não Só Que Não Recupuaram Fizeram Dive Fear Ganhou Bastante Ouro Nessa Luta Conseguiram Tirar Dois Suportes Infelizmente Não Vai Ter Rocham Up Porque Tá Lá Muito Próximo Do Tempo Máximo Só Que A EG Consegue Aumentar Mais A Vantagem Deles Ali No Gráfico Beirando Os Três minutos Mas Olha ali Na T1 Conseguiram Laçar O Fear No Final Das Contas Vão Trazer Ali Pela Almôndega Bela Troca Do FNG Tentando Pegar O PPD Silent Agora O Tambor Foi Batido Ele Vai Ter O Stand Daqui A Três Segundos PPD Vai Ter Um Impalar Daqui A Um Segundo Mas Vem Agora A Onda De Frio Do God E Conseguem Pegar Dois Da EG Porém Foram Somente Os Dois Suports É Então Eles Devolveram Da Briga Do Meio Acabou Você Viu Ali O Lion Tentando Virar Para Dar Um Stam Mas Completamente Errado Por causa Do Napalm Que Tarnate Nojento Que Fica E O Decafobos Que Completou Cajada De Força Vamos Começar A Trabalhar Essa Ursa Ela Que Tá Ali Com Quase A Sua Agnes É Mais Um Pickoff Ali Para O Artee Também No Meio Pegou O Lil Então Qualquer Morte Para Artee Agora É Muito Valioso Para Conseguir Tirar Esse Item O Mais Rápido Possível Vem O Raio Solar Vai Dar A Visão Do Rocha Nascendo Hum Que Timing Agora Só Que O Artee Está Lá Dentro Eles Sabem Que O Artee Está Lá Dentro O Sven Vai Ter Ult Quem Tá Mais O Infelizmente Não Viram O Que O Rocha Nasceu Por Causa Da Visão Do Sun Strike Não Durava Muito Tempo E Acabou Que A Ursa Conseguiu De Graça A Segunda Edges Já Vai Pegar O Nível 14 Ali E Vem Vê Como Isso Está Impactante Ele Nível 14 Sumer Quase Nível 14 Enquanto Temos God Silent Conseguindo Manter O Nível Também O Sven Com 186 Finalizações Está Com Farm Excelente E Já Está Começando Trabalhar A BKB Dele E Não Vai Ter Lion Para Conseguir Controlar O Negócio Que Você Mesmo Comentou Tem Muita Coisa Que Passa Por Cima De BKB O Elo Passa Por Cima O Rugido Passa Por Cima Bom Dano Físico Da Ursa Passa Por Cima E A Ursa No Armadura Porque Quanto Mais Vai Batendo Essas Garras Vão Ignorando A Armadura Da Equipe Da VP Só Quero Ver A Equipe Da VP Com Item E Com Nível O Tanto De Mobilidade Que O Artee Vai Ter Reposta Do Sumer Imediata Com O Olho Da Tempestade Chamando A Equipe Da VP A Lidar Com Dois Problemas E Não Só Com Artiz Então Isso Pode Ter Muito Impacto Para A Ursa Poder Ficar Solta Era Exatamente O Ponto Que Eu I Comentar Isso Daí Do Artiz Pulando No Meio De Todo Mundo E Forçando Uma Resposta Da Própria Equipe Dele Para Tentar Salvar E A Equipe Da IG Está Preparando Para Isso PPD Agora Explodido Até O To Coitado Desse Suporte Não Teve Reação Nenhuma É Sempre Ridículo A Quantidade De Visão Que A IG Consegue Ter Do Mapa Devido A Esses Heróis Que Tem Unidades Olha Lá Eles Tem Ponto De Acesso De Informação Lá Na Jungle No Top Temos Aquela Ward Ali Também Na Jungle Do Bot E Fica Difícil Para Equipe Da VP Jogar O Game Assim Porque Eles Não Sabem Que Tem Tanta Visão Pelo Lado Da As vezes Eles Pensam Que Vão Conseguir Dar Alguma Jungle Gank Que Eles Estão Farmando Tranquilo Lá Na Jungle E De Repente Uma Gank Aparece Lá Embaixo Silent Continua Puxando O Artee Está Por Ali E Ele Está Afim De Isso Só que Ele Não Tem A Blink Ainda Por 6 Segundos E O Artee Não Agora Recuou Liu Que Está Com Uma Lente De Ether Que É um Excelente Item Ali No Oracle As Magias Dele Já Tem Um Alcance Grande E Agora O Liu Vai Poder Ficar Bem Recuado E Utilizar No Melhor Momento E Fumaça Agora Por 3 Da Equipe Da VP Já É O Suficiente Para Matar Alguém Da Evil Genesis Mas Eles Também Estão Agrupados Até Demais E Bateram A Fumaça E Está Todo Mundo Piscando Em Tudo Que É Lugar Evil Genesis Agora Se Aprontando Ali No Meio Artee Daqui A Pouco Ele Vai Parar Para Farm Eles Estão Entrando Na Floresta Mas A Equipe Da VP Já Está Lá Em Cima Cada Um Foi Para Um Lado E Ninguém Encontrando Ninguém Enquanto Universe Se Mantendo Ali Longe Da Visão De Qualquer Um Da Equipe Da VP E Eles Que Se Esconderam Agora No Matinho Lateral Lá Na Rota Superior Quem Está Aparecendo No Mapa Para Outra Equipe Ninguém Está Sendo Visto Agora A Equipe Da EG Apareceu Lá No Meio Já Que Não Encontrar Ninguém Da VP Que Transforma Isso Não Puxa Artee Agora Apareceu DK Pobes Continua Invisível Ali Finalzinho De Runa De Invisibilidade Será Que Ele Vai Conseguir Gastar Vai Amarrar Alguém Ele Pulou Para Cima Do Fear Conseguiu Arrastar O Silent Vai Para Cima Vem O Stun Fear Agora Não Vai Conseguir Rugir Em Ninguém Nessa Briga Artee Agora Um Pouquinho Controlado Ali Pelo Lio FNG Ainda Tem A Troca Disponível Mas Eles Vão Deixar A Equipe Da EG Fugir Então Vieram Quebraram Uma Torre E Trocando Só O Fear Por Isso Exatamente Se Continuar Assim A Equipe Da EG Vai Ficar Bem Feliz Em Trocar O Suporte Com Avanço De Campo Incontestado Tentaram Até Arranhar Uma Briga Ali Na Saída Da Base Mas Nada Feito Um Pouco De Vantagem A Mais Para VP Eles Conseguiram Só Experiência De Grande Porque O O O A Equipe Da EG Capaz De Ter Ganhado Até Mais Porque A Grande Da Torre É Dividida Entre Todo Mundo Universe Eles Que Colocaram Uma Sentinela Estão Vendo O Silent Apareceu Para Farmar Achei Que Eles Até Fossem Tentar Fazer Uma Isca Para Pegar O Art O Silent Falta Muito Proco Para Finalizar Essa BKB A Equipe Da EG Está Conseguindo Acompanhar O Ritmo De Farm O Art Está Muito Próximo O Sumail Também Está Muito Próximo Ele Está Com 3 Mil De Patrimônio Atrás Do Silent Mas Sei Lá Ele Já Está Começando A Ficar Muito Forte Para Steam Files Ele Tem 2 E 400 A Mais Do Que O FNV Que São A Disputa Direta Entre O Sup 5 Grande Parte Por Causa Que Eles Fizeram Rochave A Duas Vezes E Tem Três Torres Ali A Mais Duas Torres A Mais Na Verdade E Olha Sempre O Exército Do Universe Você Cita O Ponto Ali Da Visão Eles Estão Passando Ali No Meio Estão Dando Visão No Mid Já Tem Um Falcão Posicionado Só As Sentinelas Agora Do PPD Que Acabaram Sumindo E Ele Não Conseguiu Posicionar Mais Nenhuma Ele Estava Guardando Grana Para Essa Blink Então Tem Que Abrir Mão De Alguma Coisa Por Enquanto É E O Bom Que O Invoker O God Ele Já Conseguiu Finalizar O Cetro Então Ele Vai Ter Os Dedos Rápidos Ali Na Luta Para Conseguir Controlar Mais De Um Herói Muito Perigoso Invoker Está Ali Com E Como Que Está Solto Ele Está É Só O Cetro De Agonins Mesmo Mas O Que Eu Acho Muito Estranho É A equipe Da EG Será Que Está Rolando Um Respeito Em Cima Da Equipe Da VP Ou Eles Ainda Não Tem Confiança Para Ir Para Cima Não Se A gente Trocar Farm O Silent Porque Eu Acho Que Todo Mundo Já Sabe Como Que É A Evolução Do Svein Todo Mundo Fazendo Exatamente A Mesma Build Então É É Um Dominador Sanji Asha BKB Blink Aí Que Depois Varia Um Poco Às Vezes Coragem De Combate Você Precisa De Muita Coisa Uma Dédalo MKB Dependendo Para Variar Mas Eles Já Sabem O Que Esperar Da Equipe Da VP Então Será Que Vale A Pena Realmente Essa Troca Eles Vão Crescer A Ponto Suficiente De Bater De Frente Ali Com Svein Invoker E O Controle Dos Outros Três É Eu Acho Bem Provável A Escolha Da Equipe Da E É Muito Early Game De Do Artis E Não Teve Nenhum Problema Mas É A Janela DG De Auro De Pico Do Time Deles Tá Ali É Agora E É Bom Que Eles Consigam Tirar O Melhor Aproveito Disso Poxa Tá Pra Nascer E Quem Sabe É Isso Que Eles Estão Esperando Para A Investida Mais Sério Porque Equipe DG Se Dá Muito Bem No Late Game Mas Quando Eles Controle Na Team Fight É Somente O PPD E O Fear Os Dois Suportes E Não É Um Controle Em Área Grande É O Rugido Do Fear É Um Alvo Único Que Vai Ser Controlada E Com Um Cudown Muito Baixo Também Então Depender Só Disso Toda Luta Toda Hora É Complicado Ele Pode Usar Isso No Máxim Uma Vez Por Luta Bom Mas Eles Vão Continuar Dessa Maneira Então Talvez É Esperando O Rocham Mesmo Nascendo Daqui A 25 Segundos Mas Bem Próximo Do Tempo Mínimo E Isso Pode Favorecer Um Poco A Equipe Da VP Porque Eles Já Empurraram A Rota Do Meio A Rota De Baixo Então Tem Um Acesso Um Poco Mais Fácil Se Eles Quiserem Ir Para Rocham Mas A equipe Da VP Tá Ficando Do Lado De Cima Do Mapa E Olha Sempre O Universe Mandando Esses Treants Então Já Teve Visão Dos Dois Suports Estão Sabendo Do God Agora Também E O Artee Já Tá Indo Lá Pro Rocham Ele Que Tá Com Uma Esmagadora Então Não Fez A Lâmina Difusora Dessa Vez O Artee E Uma Blink Agora No God Encontrou O Falcão Ali Do Do Fear Equipe Da VPC Agrupando No Meio A Única Ward Ali Da Equipe Da Evil Genius Está Próximo Do Rocham Ali Na Runa De Baixo Acabou Esmagando A Cabeça Dele Forçou Ult Do Liu Talvez Um Pouquinho Cedo Bateu Almondega Artee Tá Resistindo Todo Dano A BKB Foi Ligada Veio Agora O Laço Acabar Morrendo O PPD Quase Morreu Por Tabela Ali No Dano Transposto Do Silent Eles Querem Virar Para Um Alvo Mais Importante Sumeio Tentando Correr God Daqui a pouco Tem acesso A mais Algumas Magias Se quiser Mas a Equipe Da EG Trabalhando Bem Ali Com O Universe Acabou Correndo Da Luta Tentou Dar Um Split Ele Botando As Árverezinhas Depois Mas Olha Só Como Eles Conseguiram Lidar Com Artismo Não Foi Certo De HN Nem Nada Que Conseguiu Ganhar A Luta Para Ele Zen Com Muito Dano E Também O Invork Tiveram Sacrifício Ali Do Batch Hider Mas Você Vê A Falta Que Faz Um Pouquinho De Controle Maior Pela Equipe Da EG Equipe Da VP Pôde Usar Todas As Bagias Dele Tranquilo E Depois Só Bater Até Conseguir Desse Artismo Eles Vão Chegar A Tempo Ali No Rocham Vem Um Raio Solar Bateu Eles Viram A Quantidade De HP Que Tem FNG Deu A Visão Ele Tem A Troca Vai Trocar Com Quem Veio Mandou Coctel Molotov A 20 Conseguiu Roubar O Aegis Agora Da Equipe Da EG PPD Vai Ser Deletado Pelo Silent E Olha Agora O Grupinho Ali Para o Silent Bater Artismo Foi Para Cima dele Olha O Dano Transposto Ele Está Batendo No Artismo Mas Ele Já Conseguiu Deletar Mais Um Silent Agora Pode Morrer Mas Ele Morre Mas É Um Triple Kill Para God É Um Team Wipe A Favor Da Equipe Da Virtus Pro Que Delícia De Luta Se Você É Um Silent Porque Ele Pode Ficar Livre Batendo Sem Nenhum Controle A BKB Muito Bem Utilizada Olha O Estrago Também Que Fez O God Nessa Partida Acho Que Foi Até Uma Peça Mais Fundamental Ali Na Luta Eles Tiveram Controle Total Para Cima Da Ursa Ela Não Está Conseguindo Fazer Nada PdS Você Perguntou Se O Tempo Da Line Up Da EG Não Tinha Sido Atingido Já O Pico Eles Não Fizeram Tanta Coisa Acho Que O Artis Sabe Jogar Bem De Ursa A Gente Sabe Conhece O Potencial Do Herói Sabe Os Picos Que Ele Atinge Que Dá Uma Capacidade De Rocham Muito Cedo Mas A Atitude No Mid Game Deles Na Maioria Das Partidas Que Estão Jogando Com A Ursa Não Condiz Ali Com O Herói Então Fica Mais Recuado Fica Farmando Trocando Farm Com Svein É Uma Péssima Ideia O Svein Farma Muito Melhor Que Uma Ursa Farma Inlane Farma Floresta O Ursa Também Farma Rápido Jungle Mas Não Se Compara E Também O Dano Que O Svein Traz Para Batalha Em Área Poxa A Ursa Só Consegue Dar Um Single Target Ali Nós Temos Aquela Coisa Que Acontece Da EG Do Jogo Eles Olha O FNG Conseguindo Escapar De Forma Excelente Mas É EG Sendo EG No Jogo 1 Eles Tentam Alguma Coisa Mais Solta E Isso Quer Dizer Que Essa Série Vai Ser Longa Porque EG Dropando Game 1 É Garantia De Série Com Tanto Que A Equipe Da VP Mesmo Depois De Ter Conseguido Ganhar Essa Team Fight Roubar A Aegis Que Foi Importantíssimo Ali Pelo FNG Eles Não Conseguem Empurrar Muito Então VP Equilibrou Mas Não Conseguiu Despontar Ainda Nos Gráficos E Eles Que Vão Gastar Uma Fumaça E Agora Parece Que Vão Fazer A Rotação Mais Longa Visando Universe lá Em cima FNG Gastou Ali A Onda Aterrorizante Meio Que De Graça E Já Deixou A Equipe Da IG Esperta Mas O Artizio Vai Ser Pego O Artizio Brincou Para Farmar Silent Vai Para Cima Tem Ainda O Ult Para Usar O Artizio FNG Agora Foi Deletado Tomou Uma Dedada Vem O BKB Ali Do Silent Ligando Para Cima Do Artizio Ele Que Não Consegue Bater Sumeio Está No Meio De Todo Mundo Ele Vai Ser Finalizado Ele Conseguiu Recuperar Agora Todo HP Está De Volta Mas O Silent Continua Perseguido Enquanto Travou Todo O Servidor Aqui No Meio Da Team Fight Artizio Voltou Para Apeitar O Silent Ele Vira Já Mata Um Consegue Levar Outro Triple Kill E Ele Vai Para Cima Do Fear Begou Estão Nas Costas Dele Veio Coctel Molotov Será Que O Silent Consegue Finalizar O Universe Está Batendo Ali De Baixo No Hill Ele Vai Dar O TP Cajado Da Força Do DK Fobos Tentou Salvar O Silent Mas Aí Não Dá O Dano Foi Muito Alto Junto Com As Necronomicons A equipe Da VG Perde 4 Jogadores Agora DK Fobos Utiliza Blink No Final E Consegue Fugir Ali Com Vida Nossa Eu Só Consegui Ver Que O Universe Conseguiu Chegar Ali Com O Teletransporte Sendo Muito Chave O Posicionamento Dele E Olha O Vacilo Agora Do DK Fobos Vai Perder A Gema Fear Estava Muito Bem Posicionado Avisou Universe Então É Um Team Wipe Com Delay Agora A favor DG É Igual Dota TV O Wipe Delir Demorou Para Mas O Tamanho Que Saiu Universe Da Luta Ele Tava Lá Atrás Do Fear Praticamente No Gráfico De Patrimônio Algum Tempo Atrás E Agora Ele Já Está Em Terceiro Passando Inclusive O Artiz E Botando O Time Nas Costas Aí Quem Resistiu Muito Na Team Fight Foi O Sumail Ele Tava Com Queijo Aliás O Rochã Caiu O FNG Conseguiu Roubar Mas Sumail Pegou Queijo Acho Então A Quantidade De Tempo Que A Equipe Da VP Gastou Perseguindo Ali O Sumail Deu Tempo Ali Dessa Reviravolta Da Equipe Da EG Que Foi No Finalzinho Da Team Fight Porque Comeu Todo O Tempo Da BKB Ali Do Silent E Depois Ficou Vulnerável Pro Universe Que Não Dá Muito Dano Ainda Porque Ele Tá Batendo Pra Quanto Pra 200 Cada Tapa E Mas Vai Que Ativa Maestro E Da Já Dá Um Dano Esse Legal Mas Eu Quero Ver Agora Essa Próxima Luta Como Vai Sim E Olha O Silent Ali Artezi Conseguiu Fechar Ele Num Lugar Horrível Vem O Tornado Do God Conseguindo Controlar Bateu A Parede De Gelo FNG Com Mais Uma Troca Gastaram Agora O Cajado Da Força Em E Olha Enquanto Lá No Meio PPD Agora Consegue Matar O Oracle Artezi Ainda Perseguindo DK Phobos Que Consegue Blincar EG Mais Uma Vez Ligando O motor Agora E Conseguindo Mais Uns Bons Pickoffs Foram Apenas Os Dois Suportes Da Equipe Da VP Mas É Mais Ouro Que Vai Entrando Para Os Cores Para Eles Ficarem Cada Vez Mais Próximos Desses Vem Controle Tentaram Isso Enfocor Estava No Top Farm E Ele Passou Mal Enquanto Via Seus Aliados Morrendo Ali Rapidinho A EG Não Teve Muita Dificuldade Para Controlar Essa B Então A Situação Que Antes Estava Escapando Da Mão Da EG Depois Da Wipe Para Cima Da VP Ficou Bem Favorável Para Eles E Universe De Uma Para Outra Tirou A Foice E Uma Blink Já Essa BKB Do Zen Precisava Ter 30 Segundos Agora Porque Só 7 Não Sei Se Vai Ser O Suficiente Para Ele Conseguir Fazer A Limpa E E O FNG Que Ainda Isso Que Eu Achei Estranho Dele Que Ele Maximizou O Míssel Mágico Mas Não A Hora Da Vingança Então Não Tá Dando Tanto Buff Para Silent No Meio Da Team Fight Mesmo Quando FNG Morre Não Nerfa Tanto Dano Da Equipe Da EG Exatamente Uma escolha Estranha E É Pelo Dano Que Você Escala O Stan Da Vengeful Spirit Porque Vai De 1.45 Para 1.75 Nossa É O Pior Crescimento De Stan Do Dota Exatamente Então A escala De Nível Da Venge Tá Bem Ruim Ela Que Morreu 4 Vezes E Uma Vez A Menos Só Do Que O Liu E O Liu Tem Dois Níveis A Mais Do Que Ela Você Vê Como Isso Tá Pesando Ali Na Hora Da Luta É O Liu Não Conseguiu Fechar Mais Nenhum Item Depois Da Lente De Éter Então Continua Parado Nisso E A Mais 1 Corn Blink Necro 3 Já Pode Até Fazer Mais Item De Utilidade Eu Não Acharia Estranho Se Ele Fizesse Por Exemplo Uma Não Sei Mas Coragem De Combate É Meio Estranho Daria Uma Resistência A Mais Ali Para A Equipe Da Mas Ele Pode Finalizar A Lente Do Aether Aganins Para Ter Uma Área Maior Nenhum Aganins O Orbe De Lotus Também É Um Excelente Item Para Equipe Da RG Ah Sim Muito Bem Colocado Eles Que Tão Esperando Agora O Rocher Muita Magia De Muito Bom É Pode Ser A Próxima Evolução Enquanto O Universe Está Parado Lá Dentro Da Base Tentando Decidir Se ele Vai Fazer Um Split Lá Embaixo Se Ele Só Fica Lá Em cima Para Defender Por Enquanto Ou Se Daqui a Pouco Ele Vai ajudar A Equipe Ele Está juntando Dinheiro Por Enquanto O Buyback Começa A Ficar Muito Importante Agora Nesse Momento De Jogo Sumay Que Não Tem Buyback Sumay Tem BKB Shivas E Ainda Tem Uma Carguinha No Tambor E O Rocher Nasceu E Lá Vai A Equipe Da EG Fazer Mega Rápido Isso E Outra Coisa Me Surpreende É Esse Posicionamento Da Equipe Da VP Pô Eles Estão Com Time Do Rocher Ali Na Cabeça E Eles Estão Farmando Do Outro Lado Nem Pensaram Em Contestar Isso Quarto Rocher Entregue Não Faz O Sentido A Luta Em Ambiente Fechado É Totalmente Vantagem Da VP Meteoro Pring Voker Ali The Flim Blast Um Estando Zen E O Cleave Em Todo Pit Mas Novamente Só Assistiram A Queda Do Rocher O G Que Tem 5 300 De Ouro Agora Ele Pode Estar Ali Pensando Em Trocar O Tambor Da Resistência Por Mokhtarine Ou Até Mesmo Maguinhos E O Desperdício De Tambor Ele Tem 4 Cargas Ainda No Tambor Não Conseguiu Usar 40 Minus De Jogo 4 Cargas Totalmente Estranha Aparecendo Eu De 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 Termina A Partida Com Fogo Fato Não Fogo Fato Não Fogo De Fato Lá vai a equipe da IG Não comentou Quer dizer Não Precisa Pessoas Contou Fragmento Lunar É Tinha mostrado Ele Que Tava Enquanto A equipe da IG Tava Fazendo Rocher Ele Foi Ali Comprou Aquele Fragmento Lunar Casual Então Tá Batendo Muito Rápido Agora O Silence E Tem A Dédalo Então É Sempre Aquele Momento Pegou O Stun Bateu Dois Críticos Xablar O IG Precisa Fazer Valer A BKB Dele Tete Segundos É Importante Porque Senão Ele Toma Controle A Guinsoo Do Universe Ou O Enfeiçado Do Lion Consegue Controlar Ele E Está Excelente E Olha Toda a Equipe Da IG Vai Para Um Lado O Arteezy Fica Do Outro Típica Formação Da IG Mas Agora Eles Já Estão Agrupados Mais Uma E Uma Dificuldade Para Subir No High Ground Agora A IG Chegaram Ali Bateram Na Porta Ainda Não Tem Força Suficiente Para Isso É Que Agora O Controle Do Mapa Está Muito Melhor A Equipe Da VP Fica Dentro Da Base Então Silent Não Está Farmando God Não Está Farmando Será Que A Equipe Da VP Conseguiu Enxergar Aquela PKB Que Temos No Arteezy Agora 10 Segundos Isso Vai Ser Fantástico Ali Na Luta Eu Acho Que Eles Viram Na Hora Que Ele Passou No Mid Farmando Mas Eu Não Tenho Certeza E Agora Olha Fumaça Da Equipe Da EG Arteezy Está Comando Muito Baixa Mas Eles Querem Ir Para Cima Mesmo Assim Dá Para Dar Um Pulo Bater No Chão Também Fumaça Pela Equipe Da VP Estão Passando Pelo Outro Lado Mandou Coctel Molotov Silent É Quem Está Ali No Meio PPD Conseguiu Controlar Ele Arteezy Pulou No Meio De Todo Mundo Quase Que O Liu Agora Morreu Mas Veio DK Fobos Amarrou Sumail E Agora Silent Está Sendo Controlado Ali Do Lado Eles Acabaram Dividindo A Team Fight Liu Vai Ser Finalizado Pelo Universe Sumail Apareceu Mateu O Outro Suporte Silent Agora Teve Que Estunar O Arteezy Passou O Campo De Plasma Em Cima Dele God Tentando Segurar Mais Universe Mais Uma Vez Dedada Do PPD Dois Buybacks Instantâneos Agora Pela Equipe Da VP E O Arteezy Sequer Perdeu A Aegis Nessa Briga O Zorinhamento Que eles Têm Feito Com a Equipe Da VP Uuuuh Tirou Então Ele perdeu A Aegis Agora Mas A Briga Da Equipe Tá sendo Fantástica O Espaço Criado Pelo Sumail Nessa Linha de Frente O Que dizer Do Fear Com Posicionamento Excepcional E olha Eles vão brigar Mais uma vez PPD pulou Iniciou No DK Pobos Arteezy Já vai Pra cima Do Silent Universe Transformou Ele num Porquinho Eles querem Pegar Sumail Aproveitando Essa runa De dano Duplo Liu Finalizado Esse Não tem Buyback Silent Consegue Blincar Esse Parece Que vai Conseguir Fugir God Correndo Acabou A BKB Dele PPD Transformou Ele num Sapinho Tem um Embalar Não Saiu A tempo Sumail E Artis Estavam Bloqueando Agora um PPD Vai Cair Ali No Chão Queimou Um Poco A mana Do Sumail Mas Certa Certa Quantidade De Dano Artis Talvez Um Poco Loco Demais Teve A troca Agora Ele Ligou A BKB Artis Vai Ligar O ult Enquanto Tá Travando Tudo Agora Parece Que o Silent Tá Sendo Controlado Sumail Foi Laçado Artis Foi Pra Cima Com O ult Ligado Silent Agora Deletado Ele Também Não Tem Buyback God Vai Tentar Voltar Ali Pra FNG Finalizado O God É O Único Sobrevivente E Também Gasta O Buyback Do Último Membro Da Equipe Da VP Tem Um Raio Solar Que Acaba Sendo Dividido Entre O Sumail E Fear E Eles Vão Conseguir Quebrar Essa Rota De Baixo E Simbobiar Não Eles Não Conseguem Levar Ao Meio Vão Ter Que Ecoar Agora IG Nossa VP Conseguir No Madison Tirar Aegis Do Artee Não Foram 4 Antes De Tirar Aegis Depois Ficou Bem Ruim Pra Eles Fazerem A Luta Fear Já Tinha Ult Novamente O Universe Com Aquela Foice Tá Fazendo Estrago Mas Eles Conseguem Nem Matar Mais O Sumego Então Fica Bem Fácil Pro Artee Conseguir Ele Vai Blinca Ele Sai Na Ult Ele Volta Da Ele Brinca De Novo Ele Vai Peitar O Silent Nem No X1 Mais O Zane Tá Conseguindo Lirar Com Infelizmente A equipe Da VP Perdeu A oportunidade De Conseguir Uma Barraca Depois De Dar Duas Wipes Na Equipe Da EG E Tão Agora Com Deficit De Uma Linha Aos 46 Minutos De Jogo Olha O O Fear Fez Ele Foi Realmente Pra Uma Corace De Combate E Agora Vai Faltar Dano Físico Na Equipe Da VP Pra Descer O Sumail Tá Um Tanque De Linha De Frente Agora Impressionante Com A proteção De Chivas Ele Segura Muito Comprou Agora Um Talismã Da Evasão Então O Sven Todo Mundo Gastando Buyback Na Equipe Da VP Não Fica Próximo De Finalizar Nenhum Item Só o God Que Trocou O Tambor Dele Ali Pelo Octarine Nem Gastou Tambor E Já Trocou Olha Agora O Tamanho Desse Razor Ele Tem 2300 De Vida No Caso De Armadura Física 72% De Redução Quando Ali Próximo Do Fear Olha Isso O HP Efetivo Dele Vai Lá Pra Casa Dos 4K E Agora Ainda Podendo Desviar Dos Ataques E Olha O Universe Batendo Pra Prítico Tem Mjolnir Bate A 0.64 De novo Um Excelente Trabalho De Recuperação Do Universe Que É Impressionante Comentamos No Começo Da Partida Ele Matou Universe Ele Tem 5K De Patrimônio Enquanto Já Tinha Gente Batendo Na Casa Dos 7 8 E Agora É Que Acaba 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 Jogo Agora Por Favor 322 Crips Ah Não Ele Formou Com As 3 3 Caraca Passa Um Tornado Ali Invoker Que Tá No Level 20 Parou De Pegar Experiência Então Ainda Não Tá Com Tudo Maximizado Ali Do Seu Quase Ex Ex Zort E a equipe Da EG Ainda Vai Querer Esse Rochan E vai Nascer Rápido Daqui a 40 Segundos Eu Mataram Acho Que É o Record De Rochan Feitos Numa Mesma Partida Esse É o Quinto Agora Não Tinha Essa Votação Do Compendio Acho Que Teve Em Todos Os Compendios Chatearam Aí ó A gente Cria Lotus No Fear Não Teve No PPD Então Toda A equipe Farmou Tanto Com Essas Últimas Brigas Que Eu Aposto Que O Fear Tava Pensando Meu Vou Fazer Um Orb De Lotus E Daí Ele Ganhou Tanta Grana O PPD Falou Cara Eu Posso Fazer Um Orb De Combate Deixa Pra mim Lá Vai Rochan Nasceu Nossa O Relógio Que Deu Uma Bugada Aqui Mas Nasceu Rochan Quanto Que A Ursa Bate 0.68 Com Fear Do Lá Vai Pegar Esse A Dúvida Agora Razor Pegou E O Artes Vai Ficar Com Que Imortal Esse Razor E Olha Agora Abissal Pra Conseguir Controlar O Silent Mesmo Na Parece Que Vai Dar Tão Mundo Pra Equipe Da VP E Qual É O Cenário Agora Pra Equipe Da VP Conseguir Uma Boa Team Fight Uma Defesa É Só Contar Com Mal Posicionamento Da Agra 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 Delecar Phobos Foi Conseguir Prender Dois Gerais Mas Acho Que Nem Assim Olha O Push Como É Olha Ele Ligou A BKB Foi Pra Cima Do Sumail Mas Olha O Orb De Lotus Instant Controlando FNG Foi Deletado Ali Pelo Artee DK Phobos Tentou Pegar O Sumail E Ele Foi Pego Silent Com Brotar Ali Em Cima Dele Ele Não Consegue Acertar Ninguém Da Equipe Da EG Pronto Já Acabou O Tempo Da BKB Ele Tá Desarmado Tentou Salvar Acabou O Ult Agora Do Oracle E De Repente Ele Explodiu Sumiu A Equipe Da EG Tem Todo Mundo De Pé E Silent Não Tem Ult Não Tem BKB Não Tem Como Peitar Mais Evil Genesis Vem Com A Vitória Para Lidar Fantasticamente Funizei Nessa altura Ele deu o brotar Parado Não conseguia bater Ninguém Só Que Sendo Dos Hits E O PDS Eu acho Que Faltou Um Pouco De Momento Para A Equipe Da VP De Forçar Uma Briga Mais Próxima Da Na Verdade Dominou O Jogo Quase Que Toda A Parte Mas Grande Chave Da Perda Da Equipe Da VP É Até Entrega Roxana Não Teve Nenhum Momento Que Eles Pensaram Contestar Em Nenhuma Das Cinco Vezes É Porque Você Falou Perfeito Conseguiram A team Fight Mas Não Progrediram Para Nada A Equipe Da VP Naqueles Team Wipes Que Deram Em Cima Da EG Então Ficaram Parados Não Deu Muito Certo Tá Até Mostrando Ali A Equipe Da EG Agora Acho Que Respirando Um Poco Aliviada Porque Tomaram Um Sustinho Da VP Querendo Ou Não Deu 50 Minutes De Jogo Até Que Estendeu Um Pouquinho Mas As